MÚSICA Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandula Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grandula Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grandula Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. A sombra de uma zinheira, que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, grandula a tua vontade. Grandula a tua vontade, jurei ter por companheira, assombrando uma zinheira, que já não sabia a idade. MÚSICA MÚSICA Vamos lá.